Vou comprar material de escolar! E só que for necessário, tá gente? Então tá bom! Se não... O que vai acontecer? Não vai levar! Mas eu tenho um desafio pra vocês duas! Prestem bastante atenção! Tem material escolar para todo mundo aí, não tem? Sim! Então eu vou dar para cada uma... 500 reais! Sabe o que é isso? Sim! É o que é isso? Muito, muito dinheiro! Receba! É muito, Gigi? Sim! Então eu vou deixar você com 500 reais e você com 500 reais! Sendo que o desafio é o seguinte... Quem chegar mais perto do valor que eu falei vai ganhar um prêmio no final! Além do material escolar, vocês vão ganhar um prêmio, mas tem que chegar mais perto do valor que eu falei! Entenderam? Sim! 500 reais! 500 reais! Eu quero ver se vocês vão ter noção do que é 500 reais! Será que 500 reais dá pra comprar o material todo? Dá, né? Sim! Não pode passar disso, hein, gente? Ah, tá! Então, bora lá pegar uma cesta! Enquanto elas estão pegando a cestinha, eu vou mostrar pra vocês, ó... Esse aqui é o prêmio delas no final! Essa mochila que as duas acharam linda demais! Então, quem ganhar vai levar essa mochila também! E aí é o que, Vale? Eu vou pegar uma canetinha! Uma lanceira! Uma lanceira? Agora eu vou ir pela canetinha! Ah, a gente vai pegar a canetinha... Ó, aqui é a parte da papelaria e tem um mundo de canetas, hein? Eu vou escolher essa daqui! Nossa, bem bonita! É! Ah, eu vou pegar essa daqui! Eu achei bonitinha! Eu vou pegar essa daqui! Tu sabe o que é isso? Não sei, é carimbo! É verdade! Pra que serve carimbo? Ai, meu Deus! Não, fica bonitinha as coisas! Ah, entendi! Gente, eu peguei essas canetas lindas aqui! Uau! Eu peguei uma tesoura e duas canetas! Uma rosa e uma vermelha! Gente, eu vou pegar esse daqui, ó! Eu vou pegar esse daqui! Eu vou pegar mais um apontador! Olha que lindo, Valentina! Olha esse apontador! Que fofura! Nossa, tem muito apontador aqui! Eu vou pegar esse aqui! Eu vou pegar essa borracha aqui, ó! Deixa eu ver! Ó, gente! Nossa, que fofo! É um picolé! Demais! Achei uma coisa! Vai ser uma régua! Uma régua! Régua é bem necessário mesmo! E você, achou o quê? Gente, eu tô tentando pegar essa rosa! Quer pegar um estojo? Bem bonito esse estojo, hein? Ih! Ó, o carrinho da Gigi está assim! Deixa eu ver o seu! O da Valentina! O da Valentina está assim! Quem será que já gastou mais dinheiro aí? Eu! Eu! Tu é gastadeiro, hein, Valentina! Tu aprendeu com quem? Com o pai! Eu já conheci o gastadeiro desse aqui! Nossa, que lindo esse caderno! Caderno inteligente! Ah, é bom que você nem precisa ser inteligente! Caderno já é! Não é não? Eu acho que esse daqui está bem bonito! Está lindo! Caderno realmente é necessário! Caderno tem que ter! É! Tem aderir! Para que série que você vai ano que vem mesmo? Qual a sua série do ano que vem? Eu esqueci! Não, eu não esqueci não! Eu queria saber se tu sabia mesmo! É, tem dois! Mas só que do primeiro ano! Eu já estou no prédio! Como? É, gente, agora você vai ir para o primeiro ano, mas só quer um! Tudo errado essas perguntas! Vou mostrar para vocês o que é o prêmio! Eu quero ver quem vai querer ganhar! Ó, tchan 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 tchan! E... Quem vai ganhar? Eu! Por enquanto que a gente está, ó, escolhendo, o Noah está brincando! Ah, lá! Brincando ou fazendo bagunça, Noah? Tudo bom? Tudo bem? Noah está jogando as peças pelo chão! Ainda bem que isso daqui é a área dele mesmo! Só para ele brincar, enquanto a gente está escolhendo! Uhul! O que é isso? O que? Ah, que legal! Olha aí, vem... Tapé, é... Vem as canetinhas e as coisas para pintar! Muito legal! Mas isso daqui eu acho que já é de criança, né? Nada a ver! Nossa, falou a adulta! É porque eu achei mais um diário! Então, é querido o diário o nome dele! Tu tem diário, Gigi? Eu não tenho... Não! Não? A Valentina tem? Ela só escreve segredos lá, né, Vá? Deixa ninguém... Qual o segredo que tu escreve? Ué, se é segredo, né? Sabe que com mamãe não tem segredo, né, Niném? Não, não sou meu bem! Caramba, gente! Já cresceu! Não tem nem seis anos ainda! É o último enter que vai entrar na nossa assistência! E quem ganhar vai pintar! Uhul! Aquela mochila linda! Eu adorei! O meu é esse aqui! Agora vamos no... Apagaio! Esse é o último? É Já chegamos no caixa Meu Deus Ó, elas só tem 500 reais, hein? Cada uma Vamos ver quem chegou mais perto aí Eu acho que foi eu Ai, ai, ai O jeito que você tá colocando coisa ali, minha filha Desistindo, desistindo A Valentina tá ali, ó Colocando ali pra passar no caixa É, muito Porque o carimbo é super necessário, né, filha? É, mais ou menos Sim, pra estudar sem carimbo não tem como, gente Não tem como estudar sem carimbo Esse foi o valor da Valentina, galera Vamos ver o da Gigi Agora é sua vez Tu sabe que número é aquele ali? Qual? O de cima? O de baixo, o último O último ali de baixo Tu acha que deu quanto? Saiu triste, gente Foi embora Ô, menina Você sabe que número é aquele ali? Não, nunca nem vi Vem cá Volta Ai, eu não vou passar o meio Que número é aquele ali? Sim, lá Então por que tu foi embora? Eu não sei Vai, Giovana A sua vez As duas estão ali, ó Empolgadas agora pra ver quanto que deu da Gigi Será que vai ser mais perto Valentina ou Giovana? Ai, mamãe Esse aqui foi o valor final da Giovana Olha ali, Giovana Olha ali, Giovana Vê se você acha que passou Olha ali o último número E vê se você acha que é mais ou menos que 500 reais Número 4 4? Olha lá, Valentina Porque eu nem olhei Tu acha que quem ganhou Vai ali ver Vê se o dela é mais ou menos que o seu Quanto que deu o seu? Qual era o primeiro número ali no seu? Eu acho que é menor Coloquei as duas sentadas aqui pra eu contar pra elas Quem chegou mais perto de 500 reais Valentina, não tá fazendo o que? Oração Oração A gente não tá em oração Será que alguém passou de 500 reais? Eu acho que as duas ganharam Obrigado, meu Deus Mas a gente ainda vai conferir Ainda vai conferir A Valentina Gastou 402,70 centavos A Gigi gastou Gente, ela foi embora De novo Sabe nem quanto é 400 É o mesmo, né? Não Você Gastou 446 reais Quem ganhou? Tu sabe o que significa isso? Não Tu acha que a Gigi ganhou, filha? Não Ó, eu falei pra ela aqui Que você gastou 402,70 E ela gastou 446 e alguns centavos Que eu não lembro Tu acha que? As duas ganhou Eu acho que foi as duas Quê? Eu acho que foi as duas Eu também acho que foi as duas Ok, ok Então, eu vou dizer pra vocês Nenhuma das duas Passaram de 500 reais Nenhuma das duas passaram de 500 reais Vocês também não sabem o que significa? Ô, gente Significa que as duas ganharam Obrigado, meu Deus Eu tô passada Chocada Estamos sendo bacana Feliz da vida E aí, gente Gostou do material? Sim Eu também amei o meu material Gente E venho aqui na livraria Letura Uhul Pra vocês compram Um monte de coisa Lentada Então Inscreve no meu canal No meu Instagram Tá, gente? E dá muito like Beijo, beijo, beijo E Viu! Inscreva aqui no meu canal Então deixa o teu like Like, like, like Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau